Simplificar despedimentos para atrair investidores é uma das fórmulas que o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi defende para reavivar a economia de Itália. Numa reunião da Associação Patronal Europeia em Roma, o chefe de governo declarou que os obstáculos da lei criada nos anos 60 já não estarão em vigor dentro de dias. O voto definitivo no Parlamento está previsto para o dia 9, mas os sindicatos estão em pé de guerra. Na Ápolis foi palco de um protesto organizado por sindicatos do setor da metalurgia. 20 mil pessoas participaram na manifestação. O facto é que Renzi não tem a aprovação dos trabalhadores e dos desempregados deste país. Por isso deve perceber que se ele de facto quer mudança, vai ter que trabalhar com as pessoas que trabalham e as pessoas que querem a mudança. Para mostrar o descontentamento, duas confederações sindicais marcaram uma greve geral para o dia 12 de dezembro. Em recessão, a economia italiana encolheu 9% desde 2008 e em setembro registava 12,8% de desempregados, quase metade jovens.